Eu sou uma comunidade, eu nasci de Criado, nasci da Rua Vênia em 1945, 1959, isso aqui eu comi, matei minha fome aqui comendo um peixe daqui, mas infelizmente não tem condições nenhuma, e a gente luta para preservar, para as pessoas não jogarem lixo no piscinal, para não ter outro abraço, né, porque a Bahia de Guarambala já está tão suja, né, as pessoas jogam tão, tão polícia, né, é uma área de lazer maravilhosa. Não, eu tenho ligação com a ONG, não tenho ligação nenhuma, eu faço pelo amor, respeito a natureza, pela comunidade, conscientizar que não devemos jogar lixo na rua, devemos combater o mosquito da Dengue, que o mosquito da Dengue está dentro de casa, entendeu, o mosquito da Dengue, ele explica que é bonito, explica que é feio, explica que é quem mora no Zona Sul, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, e a gente fica triste, quando sabem que soube aí que morreu um mosquito da comunidade, que é um dengue. Como é que é uma música Dengue que você tem? Sai, 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 o mosquito da Dengue, nós estamos de olho em você. Pariripria, musquete é cazada, pariripria, musquete é cazada, pariripria, musquete é cazada, pariripria, musquete é cazada, pariripria, musquete é cazada. Você pode recarar, não deixando água parada Não pague, você pode estar no pneu e não agarrar Olha agora aqui, sai, sai, sai Puxa tudo atende, aqui você não vai ficar ninguém Sai, sai, sai Puxa tudo atende, nós estamos de olho em você Sai, sai, sai Puxa tudo atende, aqui você não vai ficar ninguém Sai, sai, sai Puxa tudo atende, nós estamos de olho em você